De 1º a Samuel, 1º a Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 3. Vamos ler alguns versículos, amém meus irmãos? Ora diz assim a palavra do Senhor, 1º a Samuel, capítulo 4, versículo 3. E, tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel, porque nos feriu o Senhor. Hoje, diante dos filisteus, tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor. E venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins e os dois filhos de ali, Ofini e Fineias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. Versículo 10. Então, pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram, cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel, trinta mil homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofini e Fineias, morreram. Versículo 18. E sucedeu, que fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel quarenta anos. E estando sua nora, a mulher de Fineias, grávida, e próxima ao parto, e ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Versículo de número 21, amada igreja. Mas chamou ao menino, e acabou, dizendo, Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada, presa, e por causa do seu sogro e do seu marido. E disse mais, de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Oremos, meus irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Senhor, ó meu Deus, fala aos nossos corações aqui esta noite, Senhor. Ó meu Deus, eu sei que de mim, Senhor, nada, meu Pai, poderá vir. Ó Senhor, eu sou um vaso apenas nas Tuas mãos, mas ó meu Deus, me usa para a Tua honra e glória, e que o Senhor possa falar à Tua amada igreja, aquilo que o Senhor precisa falar, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o nosso Deus nos dê uma boa palavra. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, a Bíblia Sagrada nos vai mostrar que Israel estava posicionado em Siló, aonde estava o tabernáculo do Senhor. E Israel era liderada, era comandada, pelo sumo sacerdote Eli. Sumo sacerdote é esse, que era juiz e o sumo sacerdote, então Eli, ele era a mais alta patente humana na nação de Israel. E a Bíblia vai nos mostrar, meus irmãos, que o cenário em Israel, espiritualmente, não era muito famoso. Porquê, meus irmãos? A Bíblia vai nos mostrar, lendo o capítulo 2 e o capítulo número 3, Que os filhos do sumo sacerdote Eli, Ofini e Fineas, a palavra do Senhor, vai dizer que eles não conheciam ao Senhor. E vai dizer, chamá-los de filhos de Baleal. E porquê, meus irmãos, quando alguém chegava para ofertar no tabernáculo e levava a sua oferta, A Bíblia diz que os filhos de Eli, Ofini e Fineas, criam para eles a melhor oferta. E, meus irmãos, quando alguém relutava, quando alguém refilava, a Bíblia diz que eles tomavam a oferta na coação, na força. E isso, meus irmãos, era muito grave. E a Bíblia vai nos mostrar também, meus irmãos, que para além desse terrível pecado, Os filhos de Eli, os sacerdotes, deitavam-se com as mulheres na porta da tenda da congregação. E estes terríveis pecados, meus irmãos, eram do conhecimento do sumo sacerdote Eli, Que não fazia nada, fazia vista grossa, e não aplicava nenhuma correção. Mas, meus irmãos, não era só do conhecimento de Eli, Também toda a nação de Israel em Siló, sabia destes terríveis pecados. Então, punha em causa, meus irmãos, todo o sacerdócio, punha em causa, meus irmãos, O sistema sacrificial da oferta, e descredibilizava completamente a obra do Senhor na terra. Então, meus irmãos, para entrarmos na palavra, era este o cenário da nação de Israel. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, já quase não havia visão manifesta em Israel. E quando Deus queria falar, ele não falava com Eli, não falava com os filhos de Eli, Ele falava com um jovem de nome Samuel. Adorado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos mostrar, meus irmãos, que neste cenário espiritual, A nação de Israel vai pelejar contra a nação dos filisteus. E a Bíblia vai nos mostrar, meus irmãos, que neste combate com os filisteus, Os filisteus vão prevalecer sobre Israel. E grande vai ser o estrago. Quatro mil soldados vão cair ao fio da espada. E a nação de Israel vai se reunir. Os anciãos vão se reunir. A liderança vai se reunir. E em vez de discernirem o que estava a acontecer, Eles vão dizer, pera lá, Vamos tomar a arca da aliança, A arca do concerto. E quando nós levarmos a arca do concerto na batalha, Nós vamos vencer. Vai ser batata. Vai ser facilidade. Não vai ter problema nenhum. É só levarmos a arca do jeito que a gente está. Que vai ter vitória. Meus irmãos, Mas o cenário foi triste. Resultado, Resultado, Lá vai, Ofinifineias. Vejam o cenário, meus irmãos. A nação de Israel afastada do Senhor. E os mais desviados, Ofinifineias. Levando a arca do Senhor. Resultado, A nação de Israel perdeu a batalha. Trinta mil soldados morreram ao fio da espada. O resto do exército olhou uns para os outros. E fugiram. Cada um para as suas tendas. E a Bíblia diz, Que o inimigo tomou a arca da aliança. Matou Ofinifineias. E foi embora com a arca. Meus irmãos, O que representava a arca do Senhor? A arca do Senhor Representava A presença de Deus na terra. A arca da aliança Representava a glória de Deus Manifesta no meio do povo de Deus. Aleluia! E era este, meus irmãos. O cenário de Israel O cenário de tristeza O cenário de amargura O cenário deprimente O cenário triste O inimigo matando O inimigo destruindo O inimigo vencendo a batalha Os soldados chamados por Deus Os soldados chamados por Deus Fugindo Cada um para as suas tendas Recanteados Distanciados E o inimigo Conseguindo Afastar a presença Da glória de Deus Do meio do povo de Deus Mas não era para ser assim Meus irmãos A nação de Israel Tinha sido chamada Para dominar Para dominar e não ser dominada A nação de Israel A nação de Israel Tinha sido chamada Para a presença Guardar o povo Proteger o povo Abençoar o povo Operar curas, milagres e maravilhas E não era para viver Aquele cenário deprimente Oh cenário de tristeza Oh cenário de amargura Sabe porquê meu irmão? Este cenário estava acontecendo em Israel E olha que este cenário Acontece em muitos lugares Aleluia Louvado, adorado Seja o nome do Senhor Mas o meu irmão Sabe porquê? Este cenário estava acontecendo Porque a liderança O sacerdócio Ofini e Fineias Estavam levando a arca do Senhor Carregando a ela Mas não estavam discernindo Que há muito tempo Que eles estavam com a arca Mas a arca não estava com eles Meu Deus Tu não entendeste Eu vou repetir Eles estavam carregando a arca Mas a arca não estava com eles Eles estavam carregando a arca Mas o Deus da arca não estava com eles Eles estavam carregando a arca Mas a presença Mas a presença A presença A glória O poder A sanguiná Não estava com eles Eles estavam levando a arca Mas o Deus da arca Mas o Deus da arca Há muito tempo Tem muita cidade Tem muita vila Tem muito lugar Onde este cenário é assim Cenário de tristeza Cenário de amargura O inimigo matando O inimigo destruindo O inimigo vencendo a batalha Aqueles que foram chamados por Deus Fugindo cada um em sua casa Recanteado Entristecido Não querendo mais servir a Deus Completamente desanimados com o Evangelho E para não ficar por aqui O inimigo conseguindo Tirando a glória A presença Do meio do povo de Deus Mas eu vim aqui meu irmão Eu vim aqui Para entregar aquilo que Deus colocou No meu coração Se prepare Lorinha 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 Quem chegou aqui Lorinha Não foi ao finir Quem chegou aqui Lorinha Não foi ao finir Quem chegou aqui Foi a igreja Foi a igreja Foi a igreja Foi a igreja quem chegou aqui foi a verdadeira igreja de Cristo quem chegou aqui foi a igreja A.T.F 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 não, tu não entendeste quem chegou aqui foi a igreja A.T.F Satanás e sabe uma coisa meu irmão a igreja A.T.F ela está com a arca e a arca está com ela ela está com a arca e a glória está com ela ela está com a arca e o Deus da arca está com ela ela está com a arca e a presença a glória o poder está nela sabe por que meu irmão porque a igreja A.T.F é uma igreja santa a igreja A.T.F é uma igreja pura a igreja A.T.F é uma igreja separada santificada a igreja A.T.F não é uma igreja pura aí que está em nome de igreja mas não é igreja aqui meu irmão é oração aqui é gesto aqui meu irmão é servir a Deus com fidelidade aqui meu irmão é servir a Deus com compromisso aqui meu irmão o negócio não é bandolice o negócio aqui é sério 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 e eu quero dizer uma notícia a presença de Deus está na casa a presença de Deus chegou para vencer não tu não entendeste eu vou repetir a igreja A.T.F chegou na lorinha para vencer a batalha para apagar esse cenário de morte apagar esse cenário de tristeza apagar esse cenário da amargura E quem vai correr não somos nós quem vai correr vai ser o inimigo quem vai correr vai ser o alçado o sujo o imundo é ele que vai cair sabe por quê? por causa do poder da glória da unção que está na igreja neste lugar a Bíblia diz meus irmãos em 1 Pedro capítulo 1 versículo 16 portanto está escrito sede santos porque eu sou santo santo a Bíblia diz meus irmãos em Hebreus capítulo 12 versículo 14 seguir a santificação com todos seguir a paz com todos e a santificação sem a coal sem a coal sem a coal sem a coal ninguém verá o Senhor a Bíblia diz meus irmãos em Isaías no capítulo do número 6 eu vi ao Senhor assentado no alto e sublime trono e o seu séquito enchia o templo e os xerafins estavam acima dele cada um tinha seis asas com duas cobriam o rosto com duas cobriam os pés com duas voavam e olhavam para os outros dizendo santo 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 é o Senhor dos exércitos o Senhor nosso Deus meus irmãos Ele é santo Ele é o Senhor dos exércitos como a palavra diz mas sabe uma coisa tem que ter tem que ter fidelidade tem que ter compromisso com Deus quando há assim o Senhor que é o Senhor dos exércitos entra na terra entra na batalha e coloca o inimigo para correr aleluia e eu estou vendo aqui o inimigo batendo em retirada e estou vendo o cenário sendo mudado aleluia aleluia aonde o inimigo destruiu vai ter libertação aonde o inimigo matou vai ter vida vida salvação de milhares e milhares aonde o inimigo roubou vai ser uma glória vai ser um poder vai ser uma glória se prepare para o que Deus vai fazer neste lugar se prepare uma nova história está sendo marcada neste lugar se prepare grandes coisas o Senhor fará no nosso meio por causa da presença que está na igreja oura vássha kodobana irabana vássha a Bíblia diz meus irmãos em Mateus no capítulo da número dos açãs versículo 18 pois eu também te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha a minha a minha a minha igreja repara meu irmão no pronome possessivo a minha igreja a igreja de Cristo sim as portas do inferno não prevalecem mas as igrejas do finifineias mas as igrejas do finifineias vão colar com a visão da ABF vão abrir mão do orgulho e vão adorar a Deus a Bíblia diz meus irmãos em Lucas capítulo 10 versículo 19 eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada nada eu vou repetir nada nada enquanto tu não entendês eu vou ficar no nada 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 vos fará o cenário de tristeza lorinhá 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 já mudou porque a igreja até que chegou para conquistar e não ser conquistada para dominar e não ser dominada para colocar sabalás para correr e não fugir não fugir não fugir adorado exaltado seja o nome do Senhor a Bíblia Sagrada nos mostra meus irmãos que o cenário foi triste o inimigo roubou a Arca da Aliança o bem mais precioso matou Afini e Fineias matou 30 mil soldados e lá foram cada um fugindo para as suas tendas cada um se acobardando e indo creio eu nunca mais eu quero servir a Deus pensando eu e veio o mensageiro meus irmãos todos farrapados com terra na cabeça todos farrapados fugindo e chegou para Eli e disse Eli eu tenho uma notícia para dar já andei por aí em Israel em Siló contando e olha que a notícia não é boa é só bagaceira está tudo arrebentado e foi conversando com Eli olha Eli foram 30 mil soldados que queiram ao fim da espada e o Eli lá e olha todos os soldados que escapuliram da espada fugiram e Eli aham os teus filhos ao finifineias morreram aham mas não fica só por aí ali a arca da aliança foi tomada quando ele falou aqui ali caiu para trás e morreu porque nós podemos perder tudo meus irmãos podemos perder bens podemos perder entes queridos podemos perder tudo mas a presença a glória a glória nunca podemos perder meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus e lá foi ali partiu para a eternidade e lá vai um mensageiro e chega na mulher de Ofini na mulher de Fineias e vai com a mensagem triste a mensagem só da desgraça daquele cenário triste e aquela mulher estava grávida meus irmãos e a Bíblia diz que ela automaticamente entrou em trabalho do parto a notícia foi tão impactadora negativamente que a pressão arterial daquela mulher começou a explodir dentro dela e ela automaticamente deu à luz e quando deu à luz àquela criança ela vai dizer no versículo 21 e vai colocar aquela criança que era um menino e vai colocar o nome dele e acabou tem versões que diz e acabou que quer dizer foi-se a glória de Israel foi-se a presença de Israel foi-se o brilho de Israel foi-se a alegria em Israel foi-se a cheguinar em Israel e quando eu estudava esta palavra meus irmãos e acabou sabe o que é que eu me fui lembrar meus irmãos que uma vez eu estava na cozinha preparando um café a receita do Rui Felipe coloquei a água a ferver coloquei um pouco de açúcar e fui lá no café mas o café tinha acabado aí eu procurei na prateleira cadê o café? não tinha café mas eu vou na dispensa fui na dispensa meus irmãos acabou o café e acabou e acabou o café aí eu cocei a cabeça não eu vou lá no pingo doce no supermercado e vou comprar mais café só que eu olhei para o relógio mas o pingo doce já estava fechado e acabou o café não vou beber café mas eu quero dizer uma coisa meus irmãos eu quero dizer uma coisa aqui na Lourinha uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e é aqui que eu vou começar a ministrar a palavra o tempo de acabou meu irmão acabou o tempo de acabou acabou e acabou jamais e acabou acabou terminou e acabou nunca mais nunca mais nunca mais e acabou o tempo de acabou 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 meu irmão, pois a igreja abefe, ela chegou e estava vincada, alicerçada oh meu Deus e acabou nunca mais, o tempo de cabo na tua vida nunca mais e acabou no teu ministério, acabou e acabou na tua família acabou, e acabou no teu casamento acabou, e acabou na tua vida espiritual acabou agora, uma nova história está sendo formada e o meu irmão sabe qual é e começo 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 começou uma nova história de poder de poder de poder uma nova história de glória de alegria oh meu irmão o tempo o tempo de tristeza acabou lorinha o tempo de chorar acabou lorinha agora é tempo de chúbilo de alegria mas mas presbítero o presbítero o presbítero não está a entender o inimigo destruiu-me completamente não tem problema e acabou acabou agora vai ser cenário de bênção presbítero o tempo mas o inimigo espargaçou a minha família destruiu o tempo de acabou acabou a presença vai entrar e vai colocar só love só amor aleluia e acabou nunca mais meu irmão presbítero o tempo mas o inimigo roubou o meu ministério me destruiu eu pregava eu cantava e agora eu estou recanteado distanciado meu irmão isso era lá atrás no cenário do morte agora meu irmão aleluia 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 a glória a glória a glória da segunda casa a glória da segunda casa será maior será maior será maior será maior será maior será maior do que a primeira o inimigo roubou mas Deus vai dar vai restituir vai tornar a bênção a presença e tudo vai mudar meu irmão minha irmã presbítero o tempo mas o irmão não está a entender o inimigo me colocou no lamaçal do pecado eu estou pecando estou no lamaçal e não tenho força para sair desse lamaçal mas acabou acabou na sua vida sabe por quê porque a presença vai entrar na tua vida no teu coração vai regenerar no teu coração vai te dar força tu vai levantar e vai ser usado usado na presença do Senhor mas presbítero eu estou adulterando eu estou prostituindo eu estou fumando eu estou bebendo eu estou só fazendo coisa errada meu amado irmão isso era no cenário do passado porque a onda presença de Deus está a glória de Deus está meu irmão pode suprabundar o pecado mas a glória vai ser maior e você vai se levantar para a glória de Deus eu estou com vontade de pregar meus irmãos se tu não des um glória a Deus porque eu vou falar agora eu vou dar glória a Deus por ti amado irmão a bíblia diz meus irmãos que quando o exército de Israel chegou com a arca da aliança ao finifineios levando a arca e chegou perto dos filisteus o inimigo do longe olhou e disse estamos tramados porque Deus veio ao arraial mas quando chegou mais de perto e bateu o olho e a luta começou a ver o inimigo viu que era só aparência mas não tinha a essência não tinha a presença o poder manifesto da glória do Senhor eles eram apenas umas latas vazias era só aparência mas isso é no tempo de acabou isso é e acabou e acabou nunca mais sabe porquê meu irmão porque o inimigo vai olhar para você e vai dizer assim Deus desceu na vida dele Deus eu vou repetir Deus desceu na vida dele e agora eu não consigo ficar perto por causa do brilho da glória da presença por isso eu vou fugir 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 meu irmão você vai ser tão cheio tão cheio tão cheio da presença do Senhor que aonde você passar o inimigo vai te identificar e vai dizer ele era de acabou mas agora ele é cheio da glória é cheio do poder e eu não consigo mexer nele por causa da glória a bíblia diz meus irmãos que quando veio o mensageiro eu vou chamar o mensageiro da cara feia o mensageiro da desgraça e no tempo de acabou é mesmo assim meus irmãos é desgraça de manhã é desgraça ao almoço é desgraça ao fim da tarde porque acabou é o tempo da glória que se foi então lá vai o mensageiro da cara feia e vai só contar notícia ruim para ele é o tempo de acabou o tempo de acabou é assim mas o mensageiro da cara feia está dando meia volta e indo embora e está chegando diante de ti o mensageiro do sorriso o mensageiro alegre o mensageiro com boas novas o mensageiro contando bênção e acabou é só desgraça mas no i começou aonde a glória está aonde a igreja deve estar é mensageiro de manhã dizendo uma igreja deve vai abrir no porto é o mensageiro da alegria dizendo milhares e milhões de almas estão descendo salvas é o mensageiro da alegria meu irmão o mensageiro vai dizer assim rapaz tu viste como ele era rapaz ele veio lá de acabou veio todo espegaçado todo ressequido todo destruído a família arrebentada todo bagunçado todo desconcertado mas olha agora e acabou acabou agora eu olho para ele e vejo ele abençoado vejo ela abençoada com um sorriso oh aleluia e acabou meus irmãos nunca mais na nossa vida e acabou acabou meu irmão agora agora é tempo de alegria meus irmãos eu já estou terminando a mensagem meus irmãos a bíblia diz meus irmãos que quando o mensageiro da cara feia chegou lá na mulher de fineias a bíblia diz que a mulher automaticamente deu à luz por causa das dores e por causa da notícia entrou em trabalho de parto aí acabou meus irmãos é assim o tempo de acabou é assim quando vem as dores de parto que atinge todos nós quando vem as lutas quando vem as dificuldades no tempo de acabou nós começamos a ressecar e o inimigo consegue vencer e nós perdemos a alegria perdemos a paz perdemos o controle da situação mas o tempo de acabou acabou nós teremos lutas sim Jesus disse no mundo terás aflições mas meu irmão e acabou acabou vamos ter lutas mas na luta vai ter paz vai ter alegria não vamos perder o controle vamos estar vencendo para a glória de Deus só vou falar mais uma coisa e vou terminar a mensagem a bíblia diz meus irmãos que quando a mulher de fineias dá a luz àquele menino durante o trabalho do parto as parteiras vão dizer para ela olha é o bebê é o menino é motivo para te alegrar é o menino e naquele tempo meus irmãos o menino era muita alegria não é como nos dias de hoje então meus irmãos a bíblia diz que ela nem alegria fez por ouvir aquela notícia que era um menino a tristeza foi tão grande que ela se foi deixando levar se deixando levar se deixando levar e morreu mas antes de morrer ela colocou o nome para aquele filho e acabou oh amado irmão que nome tão triste que nome tão infeliz o abençoado daquele menino quando crescer quando crescer passar por todos os lugares e dizer o meu nome é Icabó já acabou tudo mesmo que nome infeliz meus irmãos que nome triste é Icabó é mesmo assim a descendência que nasce já nasce com uma carga em cima já nasce pagando os preços do passado mas isso meus irmãos é o tempo de Icabó mas Icabó acabou amado irmão a tua descendência ela será uma bênção a tua descendência não terá carga não vai pagar pelos erros do passado a tua descendência vai ser uma descendência de poder 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 uma descendência de glória uma descendência que vai ser usada por Deus grandemente meu irmão mas para o Espírito Telmo minha descendência foi criada e Icabó não tem mais jeito o que é que é difícil para o nosso Deus o que é que é impossível para o nosso Deus operando ele cai e impedirá nasceu e Icabó Deus vai trocar o nome dele Deus vai trocar o nome e vai colocar e come e come e come 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 o tempo de Icabó acabou Lorinha o tempo de Icabó terminou Lorinha o tempo de Icabó era coisa do passado o tempo de Icabó de morte de tristeza já passou agora é tempo de alegria aleluia aleluia glória a Deus mas meus irmãos Deus dá o livre arbítrio Deus dá a hipótese de escolher Deus não obriga ninguém Deus não constrange ninguém e esta noite e esta noite meus irmãos tem dois caminhos Icabó ou Icomeçou Icabó tristeza ou Icabó alegria e eu pergunto tamado irmão aonde tu queres firmar a tua tenda aonde tu queres viver aonde tu queres te firmar eu em Icabó não quero eu em Icabó não eu quero estar em Icomeçou na alegria sabe porquê meu irmão em Icabó é uma vida triste miserável é uma vida humilhante sofre aqui e vai sofrer na eternidade sofre aqui e vai para o inferno sem Jesus mas no tempo de Icomeçou aonde a glória está é alegria aqui todo dia é glória a Deus todo dia é aleluia todo dia e quando partir para a eternidade vai encontrar com Deus com Deus com Deus com Deus neste momento está acontecendo uma briga espiritual no teu coração meu irmão e o Senhor a presença de Deus está dizendo aonde tu queres viver em Icabó ou na glória 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 eu quero chamar aqui no altar quem não quer viver mais é Icabó quem quer dizer assim Icabó para mim acabou eu tomo uma decisão eu tomo uma postura eu não quero Icabó mais eu quero é Deus eu te convido aqui vem para o caminho da alegria vem aqui na frente o pastor presidente vai orar vem aqui na frente e diga para o inimigo e acabou na minha vida acabou eu agora quero é alegria é alegria é alegria adorado Senhor